Bem-vindo à Klagmao Tfau. Os refugiados são ultrajados vivos. Centenas de refugiados africanos, principalmente do Sudão, Etiópia e Eritreia, se tornaram vítimas do criminoso tráfico de órgãos no deserto de Sinai, segundo relatório da CNN. Handi Alassas, chefe da Organização dos Direitos Humanos Egípcios, testificou que inescrupulosos médicos com fins lucrativos, com tendas operacionais móveis e refrigeradores estéreis, chegou. Em seguida, eles escolheram suas vítimas, os anestesiaram e retiraram deles vivos os rins, fígaros e outros órgãos. Logo depois, o refugiado, gravemente ferido, era ali deixado e morria. O Egito é conhecido pela Organização Mundial da Saúde como o Centro Regional de Tráfico de Órgãos, de acordo com declarações de beduínos que nesta região muitas vezes funcionam como cérebro, o preço mínimo para um órgão é de 20 mil dólares, equivalente a 14 mil e 800 euros.